Olá turma, estamos de volta aqui no stand do NetSeg na ESC Brasil, já no segundo dia da feira, com bastante conteúdo, já fizemos um primeiro dia repleto de personalidade, mas nesse momento eu estou aqui com o Glaucio, um profissional de extrema experiência nessa nossa indústria, acabou de entrar na casa nova, cara, bem-vindo. Luiz, obrigado novamente pelo convite, sempre é um prazer conversar com você, compartilhar um pouquinho aqui da nossa jornada profissional, um pouquinho das novidades do que a Genetec está trazendo, enfim, então sempre é um prazer ter esse tempo aqui com você e com a sua audiência. Pô, bacana, como é que foi? Agora conta pra gente essa história, depois de 10 anos de Axis, você muda para uma tão forte Genetec, né? Cara, então vai ser um podcast, hein? Na verdade, Luiz, eu sigo admirando, obviamente, a minha ex-companhia, mas eu vim, claro, como todo profissional, talvez com o desejo de fazer alguma coisa nova, contribuir, gerenciar talvez um time diferente, e chego aqui na Genetec nessa aventura de vender software. Confesso pra você que estou gostando bastante, é uma experiência distinta do que eu tinha, né? Ou seja, hardware, boa parte da minha carreira, software agora, é interessante, eu estava até fazendo uma brincadeira com o pessoal aqui agora, falei, poxa, no último dia do mês, chega um pedido, é um PDF que você gera, aperta um ENTER e faturou. Eu não me preocupo com canal verde, canal vermelho, importação, logística. Isso está ajudando eu manter os poucos cabelos que eu tenho aqui. Olha isso, que legal. Mas é um desafio diferente, então, pra você, né? Uma nova versão aí da carreira? É completamente diferente, principalmente porque a Genetec não só fornece a parte de software, como também uma parte de serviços, toda uma parte de pós-venda, que talvez nas minhas antigas companhias, isso ficava muito, talvez, de responsabilidade somente do integrador. Então, a Genetec tem essa parte e a gente nunca é velho demais, digamos assim, pra aprender uma maneira nova de fazer negócio. Então, a parte de software, pra mim, tem sido muito interessante. Todo dia aprendendo, estou indo pro meu terceiro mês de companhia aqui e, de fato, é uma escola. Todo dia eu saio com alguma coisa, poxa, que legal, aprendi algo novo. Não, isso entrou logo depois que foi a Febraban. Esse ano, o NETSEG tem feito o Febraban, levado as empresas de segurança lá pra Febraban e, esse ano, a gente teve a honra de ter de volta a Genetec. Tava lá a Bosch, Toshiba e PluginBot, né? Num sistema único, integrado, que foi uma experiência bacana pra gente, né? Essa indústria financeira é importante lá dentro, é isso? Com certeza. E, nossa, foi um desencontro ali. Talvez, se eu tivesse iniciado um pouquinho antes, eu teria ido na feira, aproveitado também pra reencontrar muitos contatos, parceiros, clientes de longa data. O setor financeiro é importante pra Genetec, faz parte de uma vertical interna nossa, que nós chamamos de Signature Brands. Ou seja, clientes que possuem, muitas vezes, uma fidelização de longo prazo, porque tem muitos sites, muitos escritórios e, por isso, precisa fazer uma gestão centralizada. Então, o banco, normalmente, tá dentro dessa vertical, né? Pra gente, ou seja, desse segmento interno e os data centers dos bancos também, né? Então, tudo isso, a gente acaba focando muito nesse setor, porque temos um discurso para, não só as agências, como prédios administrativos e também toda a parte de processamento de dados ali dos correntistas e da companhia. Então, o data center é muito importante pra gente também. Tem que conectar tudo isso, né? Conectar, não só monitorar, como também extrair dados inteligentes, dados que vão ali no final do dia ajudar na tomada de decisão, melhorar a eficiência, né? De um trabalho. Então, assim, o que a gente leva pro banco não é simplesmente um discurso de segurança, né? Mas gestão unificada de facilidade, de gestão de alarmes, de ativos. Isso, eu diria que é quase que a expertise aí da Genetec. Bacana, legal. E vamos falar um pouco agora de SC Brasil, né? Com certeza. Qual é a estrela máxima que está vindo pra feira esse ano? Bom, a feira é um ambiente, uma data que eu tenho um carinho muito grande, né? Então, todos os anos eu faço questão de estar aqui, encontrando os parceiros, encontrando muitos clientes, novos clientes. Então, eu estou gostando muito desse ano aqui, eu acho que o público bem legal. Olha, legal, bacana. A Genetec está trazendo, eu não vou chamar de novidade, mas eu digo assim, uma atualização da nossa já conhecida plataforma unificada de gestão. Então, nós estamos aqui no estande do nosso parceiro Telcabos. Todo o nosso time está preparado para demonstrar como que a Genetec facilita o dia a dia de segurança de qualquer empresa. Seja de pequeno, médio ou grande porte. E também como que a gente consegue entregar uma plataforma de gestão de missões críticas no ambiente. Então, se a gente imaginar, por exemplo, um aeroporto, o aeroporto tem uma preocupação grande com segurança, sim, mas também uma preocupação com eficiência, com multidões em determinadas localidades, com objetos abandonados. Ou seja, tudo isso eu consigo não só fazer um monitoramento e utilizar a inteligência analítica para dar respostas para o cliente, como também dashboards, como informação que no final vai ajudar a melhorar a eficiência e a operação do meu cliente. Isso, Luiz, serve para um aeroporto, mas serve para uma indústria, serve para uma rodovia, para um porto. Então, assim, a Genetec é muito flexível. Ela consegue, de acordo com cada vertical, entregar diferentes soluções para diferentes problemas que os clientes apresentam. Hoje, aqui na feira, nós temos o quê? O nosso Security Center instalado. A nossa plataforma, que eu chamo de guarda-chuva, é que ela comporta todos os módulos da Genetec. Então, aqui a gente consegue demonstrar não só a parte de vídeo, que é a gestão de câmeras, como normalmente o pessoal conhece, mas também toda a parte de controle de acesso, que eu diria que é um dos grandes investimentos que a companhia tem feito no mercado brasileiro, mas também de maneira global, é onde a Genetec tem canalizado bastante os esforços. E a parte do AutoVoo, que é a nossa plataforma de leituras de placas, conectada também com controle de acesso. Tudo isso levando para o operador de uma companhia uma gestão em uma única tela, facilitando a vida no dia a dia. Se você quer colocar uma palavra depois de uma vírgula de Genetec, é facilidade. A gente leva facilidade para quem usa a ferramenta. Nossa, excelente. Olha, fica a dica aí. Se você quer tudo em uma única tela, vem para a ESC Brasil, tem ainda mais um dia por aí, vem falar com o Glaucio aqui na Genetec, que você vai encontrar uma solução excelente. Com certeza. Convido a todos, principalmente a sua audiência que é grande, passar aqui na Teucabos, conversar um pouquinho com a gente. O time está aqui disponível para explicar tudo isso. O discurso é uma coisa, a prática é outra. Então vem aqui que a gente vai mostrar na prática. Vem ver na prática o que você pode fazer com o Genetec. Esperamos você. Valeu. Obrigado, professor. Daqui a pouco tem mais. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado, professor. Obrigado, professor.